Sensacional. Se fizer isso sempre, sempre, a gente ameniza. A gente ameniza. Não resolve não, mas ameniza. Polícia Federal também amanheceu hoje em algumas portas, não foi? Sensacional. Eu descobri que o remédio, eu quero até alertar as pessoas que eu falei ontem, eu descobri que o remédio bom para o Covid-19, sabe qual é, Liz? Polícia Federal. Polícia Federal. Aonde ela passa, os hospitais vaziam, hospital de campanha. Não precisa não, a gente já resolveu. Tantos curados, é milagre garantido. Edir Macedo não ganha. Basta a Polícia Federal. Mostrou? Olha, a Polícia Federal está vindo aí. A gente disse que tinha quantos internados? 200. Levante-se em nome de Jesus, todo mundo. Mandaram para casa até aleijado, sem moleto, e o cara foi. Vá-se embora que você está curado. O cara é... Mandou, não está. Polícia Federal. Parabéns aos homens e mulheres da Polícia Federal. Tem que ter essa liberdade mesmo. Eles têm que ter autonomia para chegar logo cedo para tomar o café da manhã com o seu prefeito, com o seu governador. A primeira-dama adora receber, não é não? As primeiras-damas ficando felizes. Há vergonha na porta dela, as câmeras, tudo limpo. Está na casa de... Ela disse, meu Jesus, no condomínio que eu moro. Meu Deus, minha bolsa lhe irritou. Olha. Vamos falar de coisa boa. Vamos!